E aí sobre o suicídio, a União Municipal Espírita promove amanhã um encontro aberto ao público na Universidade Estadual e quem vai fazer o convite é Jefferson Luiz. A UMI, a União Municipal Espírita de Parnaíba, acompanhando o movimento mundial nesse mês de setembro que busca prevenir as ocorrências de suicídio, vai promover amanhã uma palestra com o tema Eu Tenho Fé na Vida com a psicóloga e espírita Mariane de Macedo, lá do Rio Grande do Sul. O evento vai acontecer amanhã na UESP, a partir das 19 horas, iniciando com o momento artístico e logo em seguida a palestra com a Mariane. Qualquer pessoa pode participar dessa atividade? Sim, o evento é aberto a todos os públicos, é gratuito. Qualquer pessoa que se interessar, que esteja passando por alguma dificuldade ou algum familiar pode participar da atividade sim, será muito bem-vindo. Vamos só reforçar, amanhã às 19 horas no auditório da UESP. Isso, amanhã às 19 horas no auditório da UESP, nós teremos a palestra Eu Tenho Fé na Vida com a Mariane de Macedo, psicóloga e espírita lá do Rio Grande do Sul. Agora vocês têm um prazer, amanhã e espírita lá do Rio Grande do Sul.